Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Olha só, em vários estudos dos dois congressos, houve um outro elemento em comum que apareceu em diferentes temas. Tudo isso para mostrar a importância do assunto, que é qual? A autoconfiança exagerada e como isso se torna um grande problema em diferentes setores, que vão desde a questão das previsões, quanto maior a autoconfiança, maior a chance de errar, porque a pessoa não está levando em consideração as outras possibilidades e a própria incerteza, que sempre envolve o futuro, vamos combinar, né? Até vários outros assuntos em que autoconfiança exagerada é um problema sério, um obstáculo para ter bons resultados nas suas decisões. Fica esperto, porque pode te atrapalhar. É sempre melhor conferir com a realidade, para ver se não está viajando na maionese, é ou não é?